Olá, primeiro ano! Vamos dar início a nossa aula de língua portuguesa. Hoje é 10 de junho, quarta-feira. Vamos lá pegar o livro e agora a gente vai realizar a correção da página 15, tá bom? Onde nós temos uma parlenda e você teria que construir essa parlenda seguindo as orientações que era colocar o nome das imagens. Vamos lá realizar essa correção, está assim. O texto a seguir está incompleto, escreve as palavras que está faltando de acordo com as imagens. Olha o sapo dentro do saco, olha o saco com sapo dentro, o sapo batendo papo e o saco soltando o vento. Muito bem. Seis, você completou o texto utilizando duas palavras. Quais foram essas palavras? Sapo e saco. Sete, escreva as duas palavras da atividade anterior separando as sílabas. As duas palavras, elas apresentam as mesmas quantidades de letras e as mesmas quantidades de sílabas. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Você já vai deixar separado a palavra, né? Sapo e saco. Mas me diga quantas letras tem lá no final, ao final aqui, ao lado aqui, pode ser ou na lateral, como eu já apresentei ou aqui embaixo, você vai colocar a quantidade de letras, tá bom? Muito bem, primeiro ano. Na página 16 você vai precisar de cola e a tesoura para realizar essa atividade, tá bom? Vou esperar você pegar a cola e a tesoura para a gente fazer essa atividade. Pronto, deu certo? Pegaram a cola e a tesoura, vamos lá. Você primeiro, antes da gente começar a fazer essa atividade, você vai cortar essas imagens, tá certo? Lembrando que para que as imagens, elas sejam cortadas direitinho, é bom você seguir esses pontinhos, tá bom? Vou esperar também alguns minutinhos para você recortar e a gente fazer essa atividade junto. Pronto, vamos lá. Nove, recorte as imagens ao lado, certo? O ponte já que a solicitou e você vai colocar ela nos quadrados de acordo com o nome representando as imagens. Vou começar. Nós temos, nesse quadro, no primeiro quadrado, as palavras são faca, vaca ou data. Nós temos um animal e é a vaca. Você vai colocar vaca, marcar um x, certo? Isso. Mas também, o que eu vou querer que você faça com essas palavras. Essas palavras que estão aqui, as que você não marcou um x, você vai separar ao lado ou acima da palavra, tá certo? O espaço que você vê, que cabe, o que a gente já que está solicitando. As palavras que você não marcou um x, você vai separá-las, certo? Vamos lá. Colou a imagem da vaca, marcou um x em vaca, separou faca e data, certo? Primeiro ano. No outro quadrado, nós temos três palavras, mapa, capa e mala. Procurou a imagem que a gente está solicitando, que é mala. Muito bem. Marcou um x em mala, colou a mala, separou capa e mapa. Depois, no terceiro quadrado, terceiro espaço, nós temos tela, sola e mola. Procurou mola, marcou um x em mola, colou a imagem, separou tela e sola. No quarto espaço, no quarto quadrado, nós temos mapa, mata e maçã. Já quase finalizando a atividade, nós temos bola, bala e cola. Procurou a imagem da bola, colou a imagem, a figura, marcou um x em bola, separou bala e cola. E por fim, finalizando essa atividade, nós temos velha, vala e vela. Você vai procurar a vela, que foi onde que sobrou a imagem, colou, marcou um x em vela e separou velha e vala. Pronto, primeiro ano? Muito bem, vamos lá. Aqui na 8, a gente está pedindo assim, voltando aqui a atividade rapidinho. Reúna-se com seus colegas e tente ler o texto da atividade 5 cada vez mais rápido. Vou solicitar a vocês que a atividade 8, você faça na sua casa, tá bom? Lembrando que você vai realizar essa atividade com quem estiver acompanhando você. Vamos lá. Na atividade 17, nós temos assim, leia as palavras abaixo, depois retira a primeira letra da sílaba de cada uma, formando novas palavras. Nós temos escola, se você tirar es, fica cola. Muito bem. Nós temos rebola, tirou ré, ficou bola. Barata, tirou ba, ficou rata. Nós temos cuidado, tirou cui, ficou dado. Sa, pato, tirou sa, ficou pato. Quais foram as palavras que vocês formaram? Cola, bola, rato, dato e pato. Muito bem. 11, leia as palavras abaixo, depois retire a segunda sílaba de cada uma, formando novas palavras. Essa atividade 11, você vai fazer da mesma forma que a atividade 10, porém, você vai tirar a sílaba do meio, tá bom? Vamos lá? Essa atividade, como você já sabe o processo dela, eu já apresentei na 10, você vai realizar ela sozinho. Lembrando que as palavras que você vai formar é bota, cara, terra, pena, casa e sala, tá bom? Vamos lá para a atividade 18. A atividade 18, você vai fazer na sua casa e na próxima aula, a gente já que faz aquela correção, tá bom? Vou fazer o seguinte, as palavras da atividade 10 e 11, você vai escolher duas figuras, duas imagens, tá bom? Tanto da 10, escolher duas palavras e da 11, escolher duas palavras e formar frases, tá certo? Primeiro ano, lembrando que começo de frase, letra maiúscula e termina com ponto final, tá certo? Beijo, meus amores e até a próxima aula. Tchau!